O título da presente pesquisa é Representações Sociais sobre o Cuidado de Enfermagem e Saúde Mental. O objetivo foi compreender a representação social da equipe de enfermagem sobre saúde mental e como ela desenvolve o cuidado psiquiátrico. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa fundamentada na teoria das representações sociais. A pesquisa contou com 16 profissionais de enfermagem, sendo realizada em uma unidade de internação de um hospital escola da região centro-oeste do estado de São Paulo. A coleta de dados foi realizada a partir dos dados sociolaborais e por meio de duas questões direcionadoras. Você pode me falar qual é a sua compreensão de saúde mental? Como você desenvolve o cuidado em saúde mental? Para a análise dos dados foi utilizada a técnica do discurso do sujeito coletivo. O perfil dos participantes apresenta idades entre 28 e 66 anos, com predominância na faixa etária de 30 a 40 anos. 75% apresentam experiência de 10 anos ou mais em enfermagem. 83,3% experiência cerca de 10 anos ou mais em cuidados em saúde mental. Na primeira questão, você pode me falar qual é a sua compreensão de saúde mental, resultaram duas ideias centrais. Problema mental e psicológico, relacionado ao meio e um conjunto de vários fatores. Observa-se que a definição apresentada pelo discurso do sujeito coletivo sobre saúde mental mostra-se mais coerente e similar ao conceito de saúde mental proposto pela Merckham Psychiatric Association. A segunda ideia central, conjunto de vários fatores, e o discurso do sujeito coletivo da pergunta aponta uma definição sobre saúde mental que está relacionada a um conjunto de diversos fatores físicos, emocionais e mentais. Na segunda questão, como você desenvolve o cuidado em saúde mental, as duas ideias centrais foram processo de enfermagem e humanização com enfoque biopsicossocial e cuidado afetivo que parte do comportamento observado. O discurso do sujeito coletivo não apresenta diferenças no relacionamento profissional-paciente, ou seja, o profissional de saúde desenvolve o processo de enfermagem com o paciente que tem algum tipo de transtorno mental da mesma maneira que cuida de um paciente internado com outras enfermidades. O discurso do sujeito coletivo apresenta a representação social sobre a importância do cuidado humanizado e focado no biopsicossocial. Conclusão Ainda que com a reforma psiquiátrica brasileira na década de 70 tenha contribuído para a mudança do processo de trabalho de enfermagem na saúde mental, observam-se que os profissionais apresentam dificuldades em compreender o termo saúde mental. Também foi possível observar que a equipe descreve o desenvolvimento do cuidado em saúde mental por meio de um processo de trabalho de enfermagem. No que se refere à contribuição com o desenvolvimento da pesquisa qualitativa, foi possível conhecer as representações sociais que a equipe de enfermagem expressa.